Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo a menor moeda já cunhada no Brasil. É isso mesmo. É uma série de moedas que foram cunhadas no ano de 79, 80, 81, 82 e 83. É a moeda de um centavo do padrão monetário cruzeiros, padrão monetário que vigorou de 15 de maio de 1970 até 14 de agosto de 1984. Então esse um centavo de cruzeiros, que no seu anverso, vem aqui ó, Dístico Brasil, identificando o país, né? Aqui ó, Dístico Brasil, e o feijão de soja, o feijão soja, né? Então essa série ficou conhecida como sojinha, é uma moeda bem pequenininha. Ela tem apenas 14 milímetros de diâmetro, pra ter um quadro comparativo, a moeda de um real, da segunda família do plano real, essas moedas que circulam hoje, elas possuem 27 milímetros de diâmetro. Essa daqui possui 14 milímetros. Ela pesa 1,58 gramas, o material é aço inox, a borda é lisa. E o reverso, é o reverso moeda. Ou seja, tu pega aqui ó, o valor, um centavo, coloca nessa posição aqui e faz o giro no eixo horizontal da moeda. Aqui ó, aí aparece o ramo de soja, nessa posição aqui, tá? Se ele aparecer de cabeça pra baixo, um Brasil de cabeça pra baixo, ela é reverso invertido. Se ela ficar nessa posição aqui, com o Brasil para a direita, é reverso horizontal à direita. E se ficar nessa outra posição, é reverso horizontal à esquerda. Ok? E uma curiosidade dessa moeda, é que o valor dela era um valor irrisório. É, pra inflação da época, né? E a moeda, ela tinha mais valor sentimental do que o valor real. Eu perguntei pro meu pai, falei, pai, lembra dessa moeda aqui? Ele falou, pô, não lembro não. Nunca peguei uma moeda dessa. Eu falei, é, mas ela circulou aí ó, entre 79 e 83. E a tiragem dela é muito baixa. Muito baixa. A tiragem do ano de 79, 81, 82 e 83, foram cunhadas, foram fabricadas 100 mil unidades em cada ano desse. E no ano de 1980, foram cunhadas apenas 60 mil unidades. Então, eu tenho ela aqui ó. Olha, não falei do reverso, né? O reverso da moeda, nós podemos perceber o numeral 1. E escrito aqui centavo, um centavo. O ano, essa daqui é de 1979. E aqui ó, deixa eu pegar o zoom pra ver se fica melhor. Acho que fica, ó. Máximo do zoom. Aqui tem a logo do Banco Central. Ok? E aqui é uma conchinha. Uma conchinha chamada zimbo. E na falta de moedas metálicas, muitas alternativas ocorreram durante o período colonial. É, até panos de algodão, fumo, cacau e cravo foram usados como instrumento de troca. Mas a história mais curiosa é a do zimbo. Essa conchinha aqui ó, é uma pequena concha usada como moeda na costa africana, principalmente em Angola. No Brasil, ela existia em grande quantidade. E foi um prato cheio para os portugueses que começaram a trocá-las por negros na África. Tanto zimbo foi levado, muita quantidade de zimbo, foi levado para a costa africana, que a moeda se desvalorizou bastante. Então, é uma curiosidade aqui, tem o logo do Banco Central, o ano de cunhagem né, 1979. E aqui a conchinha, o zimbo, moeda de um centavo de cruzeiro. Aí eu tenho também aqui ó, a de 81, eu tenho a série completa né, de 81. A de 80, que é a que tem a menor tiragem, apenas 60 mil moedas, cunhadas. 82 e 83. A nível de curiosidade, eu vou pegar aqui uma outra moeda que eu tenho, a moeda de 20 réis. Uma moeda de 1919, 20 réis, uma moeda bem pequenininha, mas ela possui 15,5 milímetros de diâmetro. Essa daqui possui 14, então ela é menor do que essa moedinha pequenininha de 20 réis. Aqui ela é menor. Vou pegar uma outra moeda aqui, a moeda de um centavo da segunda família do plano real. Essa daqui já possui 17 milímetros de diâmetro. Vamos colocar aqui a moeda de um centavo, ela é muito pequenininha. A moeda de um centavo de cruzeiro. Agora vamos pegar a moeda do boiadeiro. A moeda do boiadeiro de 1989. Um centavo também. Essa já possui 16,5 milímetros. Olha lá. Bem pequenininha. E a de um centavo da primeira família. Essa já é maior. Essa possui 20 milímetros. Ela engole um centavo de cruzeiro. Então essa daqui é a menor moeda brasileira. A série Sojinha. E ela está sendo muito bem procurada aí nos leilões por conta de sua baixa tiragem. E qual o valor dela nos dias atuais no ano de 2022? Vamos lá. Vamos ver. Para isso eu trago aqui o catálogo Amigo de Moedas Brasileiras. É um catálogo que está em sua quarta edição. Autor Maurício Porto Moreira. Ano de 2022. Lembrando que é muito importante para você que está entrando aqui no colecionismo. No ramo da numismática. Adquirir algum tipo de catálogo. Porque aqui o autor ele estuda. Ele se debruça sobre o mercado da numismática. Acompanha vários leilões. E ele tira um valor. Ele atribui um valor para as moedas. Através desse processo de estudo. Que ele faz. Então é muito importante. Você colecionador. Está começando agora. Geralmente começou aí pelas moedas das Olimpíadas. Muita gente começou pelas moedas das Olimpíadas. Começaram pelas moedas das Olimpíadas. Suas coleções. E aí eles vão percebendo que existe um amplo e muito diverso mercado de coleção. De tipos de moedas. De outros planos econômicos. Moedas com variações. Com erro de cunhagem. Enfim. Está aqui. Um centavo. Aço inoxidável. Dezesseis gramas. É 1,6 gramas. 14 milímetros de diâmetro. É a moeda da sojinha. Símbolo aqui do reverso moeda. Vamos lá. A de 79. 100 mil unidades. No estado MBC. Ela está valendo 10 reais. Soberba 20. E flor de cunho 45. Vou falar sobre esses valores. Mas vamos passá-los aqui. A de 80. 60 mil unidades. 13 reais MBC. Soberba 28 reais. Flor de cunho 85 reais. 81, 82 e 83. Tem a mesma cunhagem. Da de 79. 100 mil unidades. E o mesmo valor também. São moedas que no estado MBC valem 10 reais. Segundo esse catálogo aqui. Que não é um valor absoluto. Soberba vale 20 reais. E flor de cunho 45 reais. Eu percebo que essas moedas estão valendo bem mais. Do que esses valores aqui. Atribuídos. No catálogo amigo. Assim percebendo alguns leilões. Eu acho que esse valor. Está acima né. Do valor aqui de catálogo. Mas é aquilo né. Além da oferta e da demanda né. Se essa moeda está sendo muito ofertada no mercado. O valor dela cai. E se ela estiver escassa. O seu valor aumenta né. E pelo fato de ser uma moeda com pouca. Baixíssima tiragem. Ela tem se valorizado bastante. Só para um quadro de comparação. A moeda dos direitos humanos. De um real. No ano de 1998. Tem uma tiragem de 600 mil moedas. E ela é super valorizada aí né. A moeda mais procurada. Do plano real. Essa moeda de um centavo. A sojinha no caso. A de 1980. Só foram produzidas 60 mil. Ou seja 10% da tiragem da moeda dos direitos humanos. Então é isso. Ok. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Agradeço a você que acompanhou aí o vídeo. Que assistiu o vídeo. Se gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber o nosso futuro conteúdo. E compartilhe o vídeo para os amigos que gostam do universo da Anumisman. Eu fico por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.